E aí galera, assiste meu canal, está começando mais um vídeo do canal FC dia a dia, exclusivamente para você que está assistindo, beleza gente, como é que vocês estão? Então gente, no vídeo de hoje eu quero aqui, trazer um vídeo aqui informativo para vocês a respeito do meu canal mesmo gente, é o seguinte, muitas pessoas estão assim, falando, ah mas o seu canal é do que? Gente, meu canal é um geralzão, tem todo tipo de conteúdo aqui, então não tem um conteúdo específico, tem vlog, tem jogo, tem reação de aplicativo, tem indicação de aplicativo, culinária, tem um monte de coisa aqui, então gente, para facilitar, eu vou estar mostrando um pouquinho para vocês, Aqui são alguns vídeos que eu postei, os vídeos antigos e tal, tem alguns vídeos assim que estão mais estourados, como se diz, tem alguns vídeos mais antigos que estão um pouco mais estourados, E também tem essa aqui gente, a parte da playlist, então você que quer achar um conteúdo específico para você, está tudo separadinho aqui gente, nas playlists do canal, entendeu? Então aqui ó, de jogo, de notícias, tem até vídeo de notícia aqui gente, então tem muita coisa, ó, vídeo de notícia, tem vídeo de curiosidade, tem vídeo de vlog, tem vídeo de culinária, tem vídeo de interação, tem vídeo de game, entendeu? Então tem vários tipos de conteúdo para vocês, eu quero assim, convidar vocês a estar analisando e estar vendo aí o nosso conteúdo, se você gosta de notícia, tem, se você gosta de curiosidade, tem também, se você gosta de vlog gente, tem também, se você gosta de, e tem alguns vídeos também que não está na playlist, tá gente? Tem alguns vídeos aleatórios que não está em playlist, então é sempre bom você vir aqui em vídeos, né, e você digitar, por exemplo, filtrar, Ordenar por, por exemplo, mais populares, vai aparecer os vídeos que mais tem visualização, entendeu? Aí se você digitar, é, o mais antigo, vai aparecer os mais antigos que eu gravei, entendeu? Os antigos é só de jogo, porque meu canal era de jogo antes, então, e os mais recentes e tal, é os vídeos que eu postei esses dias atrás. Então gente, eu quero convidar vocês a conhecer o meu canal, conhecer, a saber se identificar através dele, a se localizar aqui nas playlists, entendeu? Então, pra você que, ah, eu não gosto de jogo, ah, mas tem notícia aqui, ah, mas eu não gosto de notícia, tem vlog, entendeu? Ah, mas eu não gosto de vlog, tem curiosidade, tem vídeo de culinária, tem muita coisa aqui, então, eu quero te convidar a conhecer aqui, explorar um pouquinho o meu canal, pra você ficar sabendo aí, é, que tem vários tipos de conteúdo aqui, beleza? E também, gente, não esquece aí de se inscrever no canal, deixar nos comentários, é, as sugestões de vídeos que vocês querem ver aqui, beleza? Eu tenho muito vídeo pra, tá postando pra vocês, tem muito vídeo gravado já pra eu postar pra vocês, É só questão de tempo até eu tá, conseguindo editar tudo e tá postando pra vocês aqui, beleza? Mas toda terça e quinta, às dez da noite, é, tá tendo vídeo novo pra vocês aqui, e... É o seguinte, a gente deixa sugestões, ideia de vídeo nos comentários que vocês querem que eu faça aqui, beleza? Então, o vídeo é mais ou menos isso, eu quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando, forte abraço pra vocês e até a próxima, fui!